Pintado e cheio de brilho, abadás customizados, detalhes das fantasias dos adereços. É pra mostrar que o carnaval voltou com tudo depois da pausa por causa da pandemia. Isso aqui é a nossa vida. Tem 10 anos, muito mais de 10 anos que a gente participa sim. E essa festa tem tradição em Goiânia. O Carnaval dos Amigos chegou à 21ª edição daquele jeito que o goiano gosta. Bloco nos bares com muita música, bebida e comida à vontade. O samba reinou neste bar no setor marista. A gente fica feliz de poder voltar para os blocos, poder voltar para a rua. É uma alegria imensa o Zerói de Botequim que começou no carnaval. A gente fica honrado e feliz de ver essa galera feliz de novo. Roberta veio com a família, trouxe todo mundo, até a filha, a pequena Yara de um ano e sete meses. Não tem desculpa para não cair na folia. Não podia perder a oportunidade de aproveitar e a gente sempre leva ela. Onde nós vamos, ela vai também. Em outro bar da cidade, no setor Bueno, também tem brilho, fantasia, alegria e música. Mas acredite, aqui é o rock'n'roll que faz a cabeça dos foliões. Quem foi que disse que carnaval não combina com o rock? O clima é o mesmo, é festa e é muito bom. O Carna Rock também reuniu centenas de pessoas. Muitas que vieram aqui pela primeira vez e que já esperam voltar no ano que vem. É a primeira vez no Carna Rock, mas eu estou apaixonada. É uma vibe muito diferente. Todos os carnavais que eu já fui. Os bares com os blocos fazem parte do evento. São cinco oficiais, sendo três em bares. Eles fizeram a concentração e às 18 horas saíram com atrações no trio elétrico, seguindo pelas ruas de Goiânia. A capital do sertanejo se transformou na capital do carnaval. E impressionou até aqueles que vieram do Nordeste, onde a tradição é maior. Eu moro aqui do lado, aí eu falei até para a minha mulher que está ali, eu disse, cara, vocês estão escondendo esse carnaval, pô. Você ouviu barulho, você sabe, né? Recifense, Carnaval de Olinda, onde vai ouvir um trio elétrico, sai correndo atrás, né? Mas muito bacana, estou muito feliz em ter um pouquinho do gosto da minha terra aqui, né? As ruas da cidade foram tomadas pelo rock, samba e o axé do baiano Saulo. Bora, bora, bora! A minha história de amor começou, era carnaval, era salvador. O sábado pré-carnaval já entrou para o calendário de Goiânia. Os bares lotaram, as ruas ferveram ao som da festa e não parou por aí. Ainda tem mais carnaval aqui na Avenida 85. É o local onde os trios se encontram, a pipoca se junta aos blocos oficiais e a festa não tem hora para acabar.